Neste vídeo vamos fazer a recarga do cartucho amarelo das máquinas Samsung modelo CLP 310, 315, CLX 3170 e 3175. Este é o Y409. Retire esses dois parafusos para a desmontagem do cartucho, para uma melhor limpeza da carcaça. Após tirar os dois parafusos, retire a tampa. Retire também as engrenagens. Retire também esse parafuso, que segura o suporte do developer. Na sequência, retire o developer. Retire esses dois parafusos, para tirar essa tampa, que é o contato do developer. Com a chave de fenda, retire esta tampa. Com o alicate, retire esta tampa. Para a melhor descontaminação do cartucho, retire a lâmina dosadora. Ela é fixada por três parafusos. Após retirar os parafusos, retire a lâmina. Para uma limpeza mais detalhada do cartucho, use sempre um aspirador de pó específico para a tôner. E aí E aí E aí Música Use um pano limpo e álcool isopropílico para uma limpeza mais detalhada do seu cartucho. Faça sempre esse processo, do meio para a lateral. Música Vamos limpar o developer. Inicie-se pelas pontas, onde contém grá. Música Com um pano úmido com álcool, descontamine bem a carcaça. Música Esta é a lâmina coletura. Com o uso ela tende a dortar para dentro. Faça esse movimento com o dedo e volte-a levemente para fora. Caso as engrenagens estejam contaminadas, use uma escova e álcool para a limpeza mais detalhada. Com o bastonete, limpe os contatos da tampa do developer. Música Após uma limpeza detalhada das peças, vamos iniciar a montagem do cartucho. Instale a lama e o dosador. Música Coloque as arruelinhas. Em seguida, instale o developer. Música Use graxa condutiva, o contato do rolo developer. Música Instale a tampa, que é o contato do developer. Música Após a montagem do suporte do developer, vamos iniciar a montagem das engrenagens. Música Para uma melhor qualidade, na sua cópia ou impressão, use sempre o toner específico do seu equipamento. Pede sempre o seu cartucho antes e depois de colocar o toner. A diferença deve ser de 45 gramas. É a quantidade de pó que esse cartucho recebe. Após colocar o toner, feche o reservatório. Música Após a montagem do cartucho, teste a movimentação do developer. Música O toner deve ficar de uma forma uniforme em todo o developer. Após você fazer a recarga, temos que instalar o novo chip. Porém, esta parte é lacrada. Não tem como você tirar o chip. Temos que cortar essa parte. Música Instale o novo chip. Após você fazer a recarga, instale o toner na máquina e tire uma página de texto. Música A sua impressão está de ótima qualidade, a sua recarga está finalizada. Música